Então, galera, hoje o Casal 20 vai ensinar pra vocês como fazer um churrasco, daqueles que você gosta, de picanha sem errar. Porque o Casal 20 fez churrasco de picanha duro a vida inteira. Então a gente aprendeu um monte de coisas pra não errar o churrasco. A gente vai ensinar tudo pra vocês, desde como cortar carne, né, Dani? Isso. Preparar a churrasqueira, quanto tempo que a carne fica no fogo e você nunca mais promessa, ó... Vai comer picanha dura. Nunca mais vai. Vamos lá, então, sem enrolação. Vamos começar, Daniela? Bora! Partiu, partiu. Tá aqui a carne, galera. Então, ó, tão vendo? Tá uma vaca, embaladinha, nada de ficar lá no açougue. Você já compra assim, é bem mais fácil, né, amor? Pô, cara, se você for em açougue, tá arriscado o cara pegar, te vender colchão duro com a picanha. Compre ela a vaca, cara. Acabou. Ó, pegamos no Guanabara a promoção. Conta, amor. Ó, gente, promoção. Todo mundo gosta de uma promoção. R$28,00. Guanabara, tudo por você. Não estamos ganhando nada pra fazer isso. Mas vale a pena, né? Só uma observação, tá, gente? Picanha, mesmo que você não goste de gordura, compra com uma capinha de gordura, tá legal? A picanha é, ó, com os três dedos de altura, tá bom? E não tem errada, gente. Vai lá, compra a sua picanha e pronto. Tá aqui a carne. Partiu cortar, amor? Bora. Ai! Gente, então, você começa a estragar a sua carne cortando a carne errada. E a gente pelou, né, Daniele, pra descobrir como é que se fazia. Depois de muito tutorial, gente, não é difícil. Vem comigo, Dani, mostra a carne aqui. Essa é a picanha, tá legal? Qual é o segredo de você cortar a picanha? Que eu demorei anos... Opa, tomei um banho de sangue aqui. Um ano pra descobrir. Vocês estão vendo aqui, gente, a direção das fibras? Tá aparecendo, amor? Tá, pra direita, gente. É, tá tudo pra cá, tá vendo as fibras? As fibras estão pra direita. Gente, se você cortar a carne assim, no sentido das fibras, a carne vai ficar dura que nem um pau, tá? Então, qual é o segredo? Você corta perpendicular, corta contra as fibras. É só isso. Não tem segredo. Então, mostra, ó. Vamos lá. Se a fibra tá pra cá, ó, esse primeiro pedacinho, gente, geralmente a gente não aproveita. Agora, a partir daqui, ó, tão vendo as fibras tão pra cá, você vai começar a fazer os bifes, tá bom? Ó, tenta fazer um corte só, ó, isso aqui já é um bifinho, tá? Vou tirar outro, ó. Fibra pra cá, tá vendo as fibras pra cá? O bife você corta aqui, ó, mais ou menos um dedo. Ó. Isso, e o ideal, gente, não é fazer um bife muito grosso também, não. Mais um? Mais um bife pra mostrar? Mais um, hein? Sempre prestando atenção no sentido, ó, tá vendo lá? A fibra não tá pra cá? Sim. Corta pra cá, vamos lá. Ó, que bife bonito esse, hein? Bonito. Ó. Ó. Beleza. Então, gente, é isso aí. Mostra aqui, ó, que bonito esses bifes. Nossa, bonito mesmo. Galera, a segunda dica é como acender uma churrasqueira. Outra coisa, né, Dani, que a gente sofreu durante anos, né? Desenvolvemos aqui uma técnica, olha só. Primeira coisa, você bota um tanto de carvão na churrasqueira. Na sequência, aí você vai pegar jornal amassado, tá bom? E você vai enrolar esse jornal velho em alguma coisa. Pode ser uma garrafa, pode ser uma lata. Eu vou usar aqui uma... Uma embalagem de vitamina. Nosso cachorro tá aqui do lado, vocês sabem, né, gente? É vlog, então vai ser com cachorro, vai ser com tudo. Ó, tô vendo aqui, ó, enroladinho? Vou explicar o que a gente vai fazer, tá? Eu abri um buraco no meio do carvão. Eu vou colocar isso aqui. Vou juntar bastante carvão em volta. Travou o jornal, olha o que que eu vou fazer. Eu vou puxar isso aqui fora, tá? Ó. Olha lá, gente. Mostra lá, amor, que bonito. Tá vendo? Ficou... Um vaziozinho ali, né? Exato. No meio, um buraquinho. Então o jornal já está aqui direitinho. Agora eu vou dar pra vocês o pulo do gato. Mostra aqui, amor, o jornal enquanto isso. Ó, olha o que que a gente vai colocar no jornal. Um pouquinho de óleo de cozinha, tá? Bota aqui, Dani, bem pertinho pra mostrar, ó. Você vai colocar um pouquinho de óleo no jornal, tá? Gente, essa dica é muito boa porque o jornal vai ficar pegando fogo mais tempo. Vamos lá, então? Bora. Vamos no papel. Vamos botar fogo, hein, gente? Ó. Agora é hora do fogo. Vamos lá. Aí você pode pegar aqui mais um jornal, tá vendo? Pega esse jornal e enfia aqui no meio, ó. Ó. Vamos lá, faz uma buchinha, né? Isso, ó. Enfia lá mesmo, ó. Tá maneiro, gente. Olha lá. Gente, pega fogo rapidinho. Então, beleza, gente. Aqui tá a carne que a gente cortou naquela hora. Olha que coisa linda. Segredo da carne. A carne pra ser feita no churrasco tem que estar a temperatura ambiente. Ah, que importante. 30 minutos fora da geladeira. Se você botar a carne gelada na churrasqueira, ela vai ficar doida. Beleza? Vamos pegar um bife bem bonito, amor. O que que tu acha desse daqui? Pode ser? Tá show. Tá show? Tá show. Tempero, gente, é só sal grosso, tá? Você vai deixar a carne no sal grosso durante um minuto, tá bom? Então, não mais do que isso, senão o sal vai ressecar a carne. Marca um minuto no relógio e a gente já volta. Então, pessoal, já passou mais ou menos um minuto. Agora, olha o esquema. Tira o excesso de sal dessa carne. E ó, 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 ó. Ó o barulhinho. Mostra, né, Dani? Mostra como é que ela tá bonita aí, ó. Tem que tá bonita. Olha a linda. Gente, qual é a temperatura certa que eu aprendi pra você não errar? Você tem que deixar sua mão em cima da churrasqueira 5 segundos. 1, 2, 3... Opa, queimou. Esse é o tempo certo. Você só pode aguentar ficar 5 segundos com a mão em cima da churrasqueira. Se é isso que você aguenta, temperatura certa. Agora, gente, uma dica maravilhosa que eu aprendi que eu vou ensinar pra vocês. Quer ver não errar o ponto da picanha? 6 a 7 minutos de cada lado. Ah, isso aí é. Gente, eu aprendi isso na internet. Você nunca mais erra. Esse é o grande segredo. Marca 7 minutos de um lado, 7 minutos do outro e não mexa na picanha. Não fica virando. Deixa ela quieta. Não fura, não mexe. Ela fica quieta aqui. Então, vamos lá. 7 minutos no timer. Vamos lá, Dani? Vamos embora. 7 minutos depois, você vai virar a picanha e olha que cor linda que ela tá. Quando você virar, você pode dar uma batidinha nela pra tirar aquele excesso de sal. Tá vendo? Pode tirar o excesso. Vocês podem estar falando, ah, Marcel, mas ela tá muito escura por fora, mas ela por dentro, gente, vocês vão ver como é que tá. Ela tá no forro. Vamos lá, já botei uma linguiçinha. Vamos marcar mais 7 minutos. Vamos ver como é que tá a nossa carne. Bora. Vamos lá. Ó, ó como é que eu tô cortando com facilidade, ó. Repara, gente, que essa carne, ela está ao ponto, tá bom? Não tá mal passada. Isso. E repara, gente, quando eu corto, eu faço meio que um corte na diagonal, tá vendo? Esse corte vai deixar a carne ainda mais macia, desmanchando na boca. E aí, Dani, mostra pra gente essa carne aí que tu vai comer. Olha, gente, tá do jeito que eu gosto, ó. Nossa, e aí, amor? Desmanchando, meu amor? Tirei essa sangrenta em homenagem a você. Show de bola. Então vamos lá, então, pessoal. Só pra deixar um adendo, tá? A gente deixou a carne 7 minutos, ela ficou bem passada. Sim. Aquela segunda que você provou ficou... 5 minutos. 5 minutos. Então anota as dicas aí do Casal 20, tá bom? 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro, pra aquela carne sangrenta que vocês viram. Mas bem passada, 7 minutos. É isso tudo, né, amor? É isso, gente. Galera, espero que vocês tenham amado o nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, que é mais, Dani. Ah, segui, gente, no Instagram. Todo domingo tem live no Facebook. E no YouTube também. No YouTube também. Gente, um beijão pra vocês. Vemos você na semana que vem. E como sempre, Daniele, 1, 2, 3 e partiu! E hoje, barrei de novo no negócio. Tchau, 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 tchau.